A escola municipal Vila Tapiraguaia tem aproximadamente 800 alunos. Desse total, metade estudava em casas alugadas, em salas de quarto que transformava em salas de aulas abafadas, sem ventilação e em condições precárias. Mas uma parceria entre o estado e o município, essa realidade mudou. Nós estamos recebendo em média de 400 alunos do município, numa parceria de locação de prédio, visto que no período noturno nós utilizamos as salas da escola central e da escola Vida e Esperança. Essa parceria, Hilary, veio através de uma solicitação do Conselho Municipal de Educação. E desde o ano passado vem se dialogando, mas não tínhamos chegado num consenso. Quando foi agora, no começo do ano de 2013, sentamos eu, Evani e Kelly Morgana, quando Kelly Morgana estava na Secretaria da Educação. Dialogamos, fiz algumas solicitações, porque nós temos uma outra organização do estado. Evani concordou comigo, sentamos, dialogamos, conversamos, mas não vieram. Não sei o porquê, não fechamos o acordo. E agora, neste momento, a necessidade fez-se a parceria. Nesta residência funcionava uma das salas anexas da escola Vila Tapiraguai. Hoje, esses mesmos alunos estão estudando no Centro Educacional de Jovens e Adultos. Segundo esta professora, é uma conquista para os profissionais e os alunos. Nós tivemos uma grande melhora na estrutura, com certeza, nas salas, nas salas mais amplas, melhor ventilação. Então, assim, estamos muito felizes, graças a Deus, foi uma das reivindicações do Sintep. E conseguimos, e estamos bem. Para o diretor da escola, acabar com essas salas anexas, sem conforto e sem segurança, é um avanço. Mas é preciso melhorar mais. Na própria unidade, tem espaço suficiente para construir de 8 a 10 salas de aula. E também a construção de um poço artesiano. Essas salas anexas, na realidade, eram um chamado tapa-buraco. Era uma forma de poder atender da melhor forma possível a comunidade. Mas deixavam muito a desejar. O espaço não era legal, a ventilação não era legal, o banheiro não era legal. Enfim, a gente tentava fazer o melhor. Agora, com essa parceria fez o Eduque Estado e junto com a diretora da escola Criusli, a professora Zélia, trouxe um ganho muito grande para os educadores, que vai ter um espaço melhor para poder dar as aulas deles. Para os alunos, que vai poder ter uma possibilidade de aprendizado muito melhor. E para a escola também, para nós, diretores da escola Itapiraguaia, que fica mais despreocupado no sentido de onde estão esses alunos. Hoje nós temos esse espaço emprestado. Agora, para o ano que vem, construindo, aí sim, podemos atender toda a demanda no nosso espaço, com as condições nossas, na nossa realidade. Tem água da rua aqui, ela não chega, não sei se é uma ponta, mas não chega adequadamente. Às vezes não sobe nem na caixa. Ano passado conseguimos uma caixa d'água. Ela não sobe devidamente para a gente poder jogar para a caixa de cima. Então é um problema sério a água aqui para nós também. E a cisterna, mês de setembro, ela baixa e abaixa muito. E aí fica muito difícil a água. E aí 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 E aí